A atualização aqui, a informação que chegou pra gente, ó, morreu na madrugada dessa segunda-feira um homem de 55 anos, depois de ser brutalmente agredido em governador Valadares, ó lá, agredido com pedra lá. De acordo com a polícia, um bloco de pedra foi utilizado pra bater na cabeça da vítima. Até então, era uma tentativa de homicídio, o caso evoluiu pra homicídio, né? Morreu na madrugada, né? Quem vai contar sobre isso é o Miguel Brás. Miguel, aparece na imagem ali a pedra. Meu amigo, eu falava aqui com o Marcos, tudo hoje se resolve na barra da violência e a pessoa, até quando não tem arma de fogo, nem arma branca, pega uma pedra pra matar o outro. Boa tarde pra você, Miguel, excelente semana pra gente. Enico, ótima tarde pra você e para todos que estão conosco por esta primeira edição do Balanço Geral do mês de julho. Como você disse, né, eu falo por mim mesmo, porque antes, quando eu era mais novo, fazia arte, às vezes queria brigar com meu irmão, o diálogo que os pais tinham com os filhos sempre resolviam muita situação. Mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas não sabem resolver certas situações com conversa. Então, acabam partindo para ações. Mas vamos lá, este caso aconteceu na rua Vereador Omar Magalhões, no bairro de Lourdes, no último fim de semana. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, a vítima de 55 anos saiu de um lote vago e foi seguida por algumas pessoas. E do outro lado da rua, acabou sendo agredida com essas pessoas que utilizaram essa pedra que aparece aí na imagem. A polícia militar ainda informou que uma testemunha contou que a motivação para este caso seria porque a vítima teria mostrado o órgão genital para alguns moradores. E isso acabou revoltando esses suspeitos que agrediram essa vítima. O homem chegou a ser socorrido para o hospital de Governador Valadares, bastante ferido, ensanguentado. Foi direto para a sala de emergência, mas acabamos de receber a informação que ele morreu na madrugada desta segunda-feira. Portanto, Nico, os agressores já foram identificados, mas até o momento não foram encontrados pela polícia militar. Eu volto com você, Nico. Obrigado, viu, Miguel? Misericórdia. Só tormento, né, gente? É. É.